Olá pessoal, estou fazendo aqui um pequeno vídeo uma novilhazinha das marias que pariu aí está aqui, já comecei a desgotar, esqueci que ia fazer um pequeno videozinho aqui aí vou não olha a perda não, que é zero aí estou fazendo aqui um videozinho as novilhas que tem aqui é tudo das marias e é porque eu vendi, vendi cinco de uma vez, vendi cinco de outras de outra vez, agora recentemente e ainda tem um boi aqui isso acaba de deixar, é aquilo que eu vou repetir o que eu disse é empregado da família aí deu mansinha aqui, estou desgotando ela farei uma girolanda aqui, a cor mais linda do mundo aqui ó filé aqui ó, derrante está cansadinha, andou cercado ele deu um boi virolando preto e saiu lavrada a mãe tem um ensino das brancas aqui a novilhinha nem muda tem aqui essa garrota aqui primeira aí está inflamado está sem deixar de esgotar agora filé, né mansinha vou dar um jeito tem essa outra ali que está bem amojadona bem amojada mesmo aqui ó e como é um clima meio frio acaba de criar aqui uma girolanda a lavrada também é outra lá aí se deixar crescer aqui o cabra deixa, mas o cabra tem que ir descartando aqui senão dá errado aqui segura aqui para eu tentar tirar o leite ali mostra a girolanda aí, levantada olha a coisa mais linda boa ela está estressada pariu ontem à noite bom dia fazendeira bom dia fazendeira e aí eu estou filmando aqui para o canal do Osval Pinto olha lá está testando o Osval ali no leite boa é isso deu para a raça mas deu massa massa mesmo aqui o filé de novelha eu gostei de criar esse gado aqui é um gado resistente a carrapato é um gado que mantinha o tempo todo é isso aí pessoal é voltando às atividades com a novilha parida eu não gosto muito de gado de leite já gostei demais mas hoje eu não tenho tempo de estar cuidando desses animais hoje eu ia fazer um vídeo com o Raul de Vaca Leiteira bom dia para vocês aí pessoal do grupo é um pessoal do grupo é um prazer estar mostrando aqui as nossas atividades é uma novilha que pariu ontem à tarde mas deu massa não deu brava é das meninas é das marias e mostrando um pouco do nosso dia a dia aqui aqui é o capinharuano como vocês estão vendo e estamos juntos aí valeu pessoal um abraço a todos fique com Deus que a gente fica com ele por aqui